Fala galera, meu nome é Lucas Campos e esse é o canal Lucas Campos Covers Trazendo pra vocês mais um vídeo Pra quem não está acostumado ainda nesse ritmo, nesse embalo do canal novo Então agora a intenção é trazer covers de várias músicas aqui, vários estilos musicais aqui no canal Principalmente o que eu gosto mais, particularmente eu gosto mais de sertanejo Mas não que eu vá tocar só sertanejo no canal, vamos ver o que dá pra gente fazer Inicialmente a intenção do canal é trazer covers E depois talvez eu traga outras coisas também, participação do meu filho, tags com meu filho Brincadeiras, alguma coisa assim do tipo, pra envolver ele Mas por enquanto vamos de cover E eu quero, claro que não poderia deixar passar em branco essa música que está estourando Que é a Dona Maria, do Tiago Brava, participação do Jorge Matheus E vamos tocar ela, que é rapidinha, uma música gostosa de se ouvir, de se dançar De tocar também, ela é bem gostosa de tocar Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoa o traje de baloqueiro De camisa larga e mulher pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não tomo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu E Deus pintou e jogou fora o pincel Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoa o traje de baloqueiro De camisa larga e mulher pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não tomo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Beleza, valeu galera Até o próximo vídeo Vários covers por aqui Espero que vocês gostem Talvez a gente traga um pouquinho de Legião Urbana também Que foi uma banda que me inspirou bastante para gostar de música Comecei ouvindo muito Legião Urbana Mas não se compara né Um Lucas Campos com o Renato Russo Então não sei se vai ficar muito legal trazer Legião Urbana para o canal Mas vamos ver o que a gente vai ter aí pela frente Vários covers, várias parcerias Várias coisas novas vindo Para o canal Lucas Campos 2018 Para quem não sabe Eu estou no Youtube desde 2011 Eu apaguei o canal antigo que eu tinha Substituí os nomes e fui indo Agora você está acompanhando aí Se eu não me engano Hoje é o quinto vídeo do canal Mas esse canal já chegou a ter mais de 300 vídeos já E eu apaguei todos Por motivos pessoais e etc Eu acabei apagando todos Para não envolver o profissionalismo do Youtube Com minha vida pessoal Então eu acabei resolvendo Deletar tudo os vídeos Continuei com o logo do canal Com tudo Mas agora a intenção é trazer músicas Bastante músicas mesmo para o canal Se você tiver alguma sugestão Não esqueça de deixar aí para a gente Também quero ver se eu trago Não só o teclado Mas eu trago playback Alguma coisa diferente de acompanhamento Para estar cantando Se inscrevam no canal Coloquem lá naquele sininho De notificações Para você sempre ser notificado Quando chegar vídeo novo Saiu vídeo novo Você vai ser notificado Através do sininho aí Que está aí no Youtube Para você Beleza? Até o próximo vídeo Talvez hoje mesmo Eu já grave mais Estou com uma vontade imensa De gravar Estava com muita saudade De gravar vídeo assim Então talvez vocês vão ver Muitos vídeos aí De músicas Aleatórias Nesses primeiros dias aí Do canal E eu espero não perder esse ritmo Essa alegria contagiante Que a gente está no momento aí De gravar Bastante vídeo Bastante cover Bastante coisa legal Para todo mundo que sabe O Youtube ele é monetizado Mas a gente precisa de 10 mil inscritos Para estar sendo monetizado E mesmo que eu alcance Esses 10 mil inscritos Gravando música Com direitos autorais De outros cantores Eu não tenho Participação lucrativa nisso Então eu faço por amor Eu faço porque eu gosto E principalmente Esses covers aí Eu não ganho nada Para estar gravando cover Para gravar música Mas foi uma área Que eu gosto muito É uma coisa Que eu gosto bastante Por isso que eu estou Investindo nisso Que é mais a área Que eu toco no teclado Com uma mão só Que é a mão de acorde Porque eu sempre priorizei A minha voz E não tocar com as duas mãos E se encantar Então vocês percebem Que eu toco um fundo Mais ou menos isso Então eu toco um acorde Aqui para me acompanhar Para mim Mais ou menos pegar o tom A melodia da música Mas não penso em fazer isso Profissionalmente É mais assim no Youtube Mesmo por diversão Sem intenção de ganhar dinheiro Sem intenção de ter Um milhão de inscritos Talvez sim Se acontecer Claro Mas assim Não é me chamar atenção Me promover Ou alguma coisa do tipo E é isso Espero que vocês gostem do canal Até o próximo vídeo Tchau E eu fui Tchau